Olá pessoal de Espumoso região, aqui é o Tinga e eu quero fazer um convite e lembrar vocês também que no dia 31 de agosto eu estarei aí na cidade, em Espumoso, levando a palestra de gestão além da planilha no evento da CISI, na Casa da Cultura, evento promovido pela CISI junto com o apoio do SEBRAE, CICRED, COTRIEL e também a prefeitura municipal, como sempre também apoiando a educação, a transformação então estarei junto com vocês no dia 31 de agosto na Casa da Cultura, valeu? Olá, sou o Marcos Vinícius Toninho, arroba marqueteiro confesso e estou aqui para te fazer um convite sim, para a minha palestra Marketing Digital é uma piada e com muito bom humor falaremos sobre erros, acertos, quebras de paradigmas, muitas dicas práticas e os seis passos para criarmos uma estratégia que realmente gere grandes resultados para o seu negócio através da aplicação correta do Marketing Digital. Nosso encontro será no dia 31 de agosto, às 19h30, na Casa de Cultura em Espumoso, no terceiro encontro empresarial. Esse evento é uma parceria entre a CISI, SEBRAE, CICRED, COTRIEL e Prefeitura Municipal de Espumoso. E eu vejo você lá. Até mais e um grande abraço.